Está gravando. Está bonita, não está vendo o Fernando? Olha você aqui, olha. Os bambus ali. Eu vou fazer ele chegar perto de você assim. Vai até o bambu assim. Eu vou lindando com você aqui. Assim. Olha o chão, olha o chão. Segurando. Agora vai aparecer você mais os bambus assim. Está bom assim. Vamos lá. Olha a pedra aí. Olha a pedra aí. Está bom. É diferente esse vídeo, hein? É. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui. Olha o chão assim. Está bonito. Está bonita. Diferença. Esse aqui eu nunca fiz. Isso é novidade. Isso é novidade. Eu vou dar uma rodada assim. E aí vai andando aí. Vai ver o ambiente todo assim. Olha o chão. Olha o chão assim. Olha o chão. Olha o chão aqui. Olha o chão aqui. É bonita, né? Está bonita, né? vai até a fonte, olha o chão ali, vou manter a fonte, chega perto da fonte que eu faço tá assombreado assim, olha pra cá assim, olha pra cá assim, e tá bonito mãe, vou chegar até perto, agora vou voltar um pouquinho só pra pegar a fonte, assim pegando a fonte aqui ó, vou dar uma viradinha geral assim, agora com a fonte eu paro até pertinho de vocês Obrigado